Tu gente avisa um boi chusca Simão tá a crer também Só cuidar a hoje boca fusca Hoje não tá batendo manche Manche, por tá bater Simão vou crer, que nem me descer Hoje já vou mexer no vulcão Já vou mexer no vulcão Um crer, boi dois, boi açúcar Um crer, provável sabor Tô posando a bolsa Simbo tão, 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 tão Uê lelelele 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 Cola ali na me, bão pode cola na bo Catch má bombeira, chame de me ines calor Posh, basta saber se me morre cair nada Entropo mais um copado Posso bater na minha casa